Olá, tudo bom? Aqui é a Andressa e hoje eu vou fazer uma maquiagem pra usar na Copa, pra torcer pro Brasil e ela é super fácil, então se você não sabe qual maquiagem você vai usar no jogo de sexta, agora já tem o jogo do Brasil então vem comigo. Ah, e não se esquece de passar no meu Instagram que vai ter mais fotos dessa maquiagem lá. Então vamos começar. Não reparem nas minhas unhas porque elas estão uma questão de calamidade pública. Eu não fiz a minha pele ainda, a única coisa que eu fiz foi a sobrancelha. Eu fiz com esse gelzinho de sobrancelha da Mark na cor castanho, claro. E pra quem pinta o cabelo de ruivo, gente, esse gelzinho aqui é maravilhoso. Agora eu vou preparar a minha pálpebra, beber as sombras. Passo aqui e com uma esponjinha, eu vou pegar essa de queijinho mesmo eu espalho por toda a pálpebra. Isso aqui vai fazer a sua sombra colar mais, pigmentar mais aqui e como é sombra colorida, gente, precisa disso porque sombra colorida é uma coisa bem chatinha de ser trabalhada. Eu vou vir com a paletinha da Vivay aqui, essa minha velha de guerra. Com esse pincel aqui de esponjinha mesmo, normal, esses que vem em todos os kits. E vou pegar a sombra amarela aqui. Vou aplicar no comecinho do meu olho. Eu só deposito, não esfrego, porque se eu esfregar, essa sombra vai começar a esfarelar, a sair. E, então, não esfrega, só deposita. Pode subir um pouquinho aqui, depois a gente vai esfumar. E vai colocando cor, até você ver que tá a cor que você quis. Depois eu venho com o mesmo pincel, só que do outro lado, gente, o amarelo aqui, eu vou usar o verde. E vou pegar o verde da minha paleta. Eu tô usando essa paleta aqui porque ela tem todos os tons que a gente vai usar. O verde, o amarelo e o azul. Então, já vou usar essa mesmo. Vem aqui no comecinho do amarelo e deposito. Esse verde aqui já parece que vai dar mais futuro, né? Por enquanto, pode deixar meio marcadinho assim, não tem problema não. E agora, com o ladinho do amarelo, a gente vai jogando o amarelo. E o ladinho do verde, a gente vai trazendo o verde pra criar essa transição. Então, agora sim, eu vou usar um pincel de esfumar e vou tentar esfumar aqui em cima. Tentar não, né? Vou esfumar. Não esfuma muito, só pra parar a marcação. Se precisar, volta com o verde, volta com o amarelo. E vai fazendo a transição. Agora, com o outro pincelzinho de esfumar, eu vou vir no azul dessa paleta aqui. Vou pegar um pouquinho, tirar o excesso, pôr aqui bem no finalzinho. E vou voltar com mais um pouquinho. E assim eu vou construindo a cor. E quando eu achar que deu essa cor, eu esfumo. Pode ir trazendo pra cima no côncavo. Eu gosto de um esfumado mais redondinho aqui no final. Mas se você gostar de um mais agateado, pode puxar sem problema. Gente, aqui é na paciência mesmo, tá? Eu peguei outro pincel de esfumar limpo, mas só pra parar de subir essa sombra, de colocar mais produto. Vem com o pincel das sombras coloridas e volto no verde. E volto com o amarelo também, mas só um pouquinho que eu acho que o amarelo ainda tá bom. E quando você achar que os dois olhos já estão bem parecidos, bem iguais, a gente já pode acabar de esfumar todo esse rolê aqui. Pra fazer um delineado. Eu não ia fazer delineado nessa maquiagem, mas eu acho que o delineado fica muito lindo como acabamento. Então eu não resisti e vou fazer sim. E pra gente limpar aqui embaixo o que caiu e dar um acabamento melhor no delineado, eu vou pegar um lenço umedecido, desses de bebê mesmo, de neném, e vou passar aqui embaixo. Na hora que chegar aqui no delineado, eu vou encaixar e puxar. Debaixo da sobrancelha pra iluminar, eu vou usar a paleta de 180 cores, porque nessa da Vivay só tem opaca e eu quero uma cintilante. Eu vou usar uma meio champanhe, assim, cintilantezinha. Vou pegar um pouco num pincel de fofinho, assim, e vou vir embaixo da sobrancelha e passar. Vou botar com aquele pincel fofo de esfumar sem nada e vou esfumar todo mundo aqui. Pros olhos são isso. Eu vou fazer minha pele e colar cílios postiço e já volto. Pra terminar os olhos aqui com vocês, eu vou passar a máscara de cílios. Essa é a Poder Alongador da Louis Ancy. Bom, então eu fiz a parte de baixo e agora eu tô passando um delineador, porque eu acho que minha câmera não gravou na linha dos cílios. Pode passar lápis preto, não, não tem problema. Agora eu venho com mais um pouquinho de sombra azul e esfumo tudo isso. Vou pro batom. O batom eu vou fazer uma coisa bem simples mesmo, já que o olho tá tão chamativo. Eu vou passar o número 194 da Ruby Rose. Só ele, assim, já fica bem lindo, mas eu vou passar por cima um gloss. Esse daqui é o da Vivay, número 3. Porque eu tô gostando muito de passar gloss em cima de batom. Concentro no meio. E espalho. E agora sim, vou aplicar os cílios, porque eu acho que a cola já secou. E a maquiagem fica assim, finalizada, com os cílios postiço, com o batom e a pele feita. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com outras pessoas que queiram se maquiar para a copa. E é isso. Tchau. Tchau.